A noiva já vai descer. Divina. O que é isso, Coralho? Por acaso, eu ouvi bem, você chamou a minha irmã de... de divina, como antes? Não, eu não falei divina. Eu falei... diabo. Estou bem, autorzinho, estou bem? Dinora, faz tempo que não a vejo tão bem vestida. E nem se percebe que está usando joias falsas. Estou um pouco magra. Não tinha notado, Cornélio? Emagreci, sim. Mas com o uniforme de camareiro, não se nota. Eu me sinto tão bem, com o vestido de luxo novamente. Pois, eu não me sinto nada bem. Colarinho mal passado lá no hotel, não está passando bem as coisas. Olha aqui os sapatos também. Mal engraxados. Cornélio, aqui eu não sou sua camareira. Eu sou uma convidada da festa. Pois devia ter engraxado muito bem os meus sapatos no hotel, sua diabo. Aqui na festa será tratada como convidada. Mas um hotel é pular... Mildinho. Mildinho. Diaba. É melhor você descer, Bianca. Ai, não, Catarina, não tenho a mínima vontade de descer. E depois eu só estava esperando a Dinorah descer. Eu preciso muito falar com você, Catarina, é sério. Agora não é hora. E a sós. Não, Candoca, por favor, nos dá licença. Não, não, não é preciso. Agora não é hora, você precisa descer. Catarina, é muito importante. Logo nós teremos tempo, agora você precisa descer. Bianca, eu já lhe prometi, você vai adorar a festa. Vai ter uma grande surpresa. O que é que você fez, Catarina? Eu? Nada. Por que você acha que eu estou sempre planejando alguma coisa, hum? Venha. Vamos, Bianca, venha. Oi. Oi. Parece uma princesa. Oi. Oi. Bianca, como está linda. Ah, amor. Como é lindo, amor. O champanhe. O champanhe. Obrigada. Senhoras, meus senhores, é com muito prazer que esta noite eu participo do noivado de minha querida filha, Bianca, e meu adorado futuro genro, Heitor. Os amigos da família já conhecem muito bem, Heitor. Conhecem o seu caráter, a sua personalidade, a sua disposição para o trabalho. E os meus novos amigos do partido político que estão aqui presentes, e que certamente vão confiar em mim para que seja prefeito desta cidade, logo logo vão conhecer todas as qualidades do Heitor. Pronto. Bem, eu gostaria de propor um brinde. Um brinde à minha noiva e à nossa felicidade. O anel, Heitor. O anel. O anel, Heitorzinho. Dê o anel à sua noiva, meu anjo. Sim, sim. Eu não poderia ter escolhido o noivo melhor para minha filha. Mas o que está acontecendo aqui? Heitor! Heitor! Você vai ficar noivo de outro, Heitor? Você vai me abandonar? Eu e sua mãe dos seus filhos, Heitor? Oh, meu Deus! Heitor!